Oi amigos, estou com essa placazinha aqui do gigabyte, mais de uma, como comentei, de quarta geração a bancada está aqui bagunçada, porque eu já dei uma analisada nela ontem, estou retornando aqui pela manhã e deixei a bancada no estado que está aqui, tem que dar uma organizadazinha aqui, mas seguinte, aqui ela está naquele sintoma de, você aperta o pau, ela gira e para rapidamente, dá só aquele pequeno pulso e morre aqueles defeitos bem chatinhos, é tanto que vocês perceberem aqui, eu tenho esse papelzinho aqui tem um resistor aqui, tamanho de um piolho vou mostrar no microscópio, eu vou dar um corte só para comecei aqui no vídeo só para iniciar, mas vou fazer um corte para organizar aqui a bancada só falar algumas coisas e é sempre um pouco mais rápido nesse vídeo, é só mostrar o que eu encontrei que eu já acredito, se não for eu continuo com o vídeo, continuo com a análise, mas eu acredito que seja esse ponto que eu vou mostrar para vocês, que eu encontrei que a falha seja nesse ponto que eu encontrei tem uma linha de três resistores na linha do PWM do VRM e eu estou acreditando que que seja isso, então vou estar organizada na bancada e volto com vocês falando sobre essa plaquinha Pronto pessoal, organizei aqui mais ou menos né para a gente poder seguir aqui para essa plaquinha Pronto, essa placa eu peguei de um uma CPU completa né, com gabinete, tudo completo montadinho e comecei pelaquele procedimento, uma certa poeira, uma certa sujeira né e não, vou fazer vou cometer cliente, vou fazer aqui de antemão né que foi da primeira coisa que ele me pergunta, que muita gente me pergunta né o que é isso né quando eu trago a gabinete tudo completo é o que eu sempre falo é difícil dizer o que é sem analisar porque eu falei para ele tudo faz isso, eu disse ele tanto fonte, memória, processador resumindo tudo né então pode ser tudo mas eu disse a ele mas assim, mas eu vou o que eu vou fazer aqui é uma boa limpeza uma boa estufa né e falei, comentei sobre isso que ia fazer isso e se desse certo já teria fechado valor X em relação a isso se não resolvesse que foi o caso aqui né não resolveu eu viria para análise né mais aprofundado né é tanto que eu utilizei estou começando a utilizar um curvo né que eu já tenho até vídeo né mas como eu falei tinha usado bem pouco ele mas sai uma versão de um software novo vou até mostrar para vocês um software novo ele até mais bacana e mais até mais prático né você salva foto da placa e a posição e grava lá as curvas mas que é uma das ferramentas que vai ajudar a gente né como eu cansei até de falar né não que os equipamentos vão substituir a nossa linha de raciocinar e de trabalhar né até porque até porque nessa situação vamos dizer assim ele me ajudou assim né porque eu tenho até as curvas gravadas desse PWM e me deu como bacana só que é eletrônica pessoal é isso né as pessoas mostram às vezes só o lado é bacana né eletrônica foi um negócio show cara um negócio massa mas tem tem aquelas coisas que às vezes ninguém mostra né às vezes tem casos que você procura procura parece nem ser o PWM né às vezes não tem nem racho de ser você não é de repente acaba sendo né é é meio por aí essas coisas mas vamos lá mas o que é que eu vi né eu passando aqui ó aqui vai só de montar até melhor né ó brilhosinha essa aqui ainda tem que melhorar né mas eu passando aqui eu vi um negócio meio feioso meio parece falha né quando eu tiro é tava tão com oxidação tão ferrujado por baixo do pé né que eu tive que é quase perdi até o pé de da trilha porque tava muito oxidado mas eu fui raspando fui botando óculos ou propílio fui tirando eu consegui pegar o ponto de sol e estrear de novo é tanto que tem um resistor aí soldado de cabeça pra baixo né ao contrário né tá investido aí mas foi só mas eu faço isso só pra poder fazer medição dele fazer o teste dele né porque testar ele sem sem fizer isso menino ele voa você perde o bicho vai embora que eu mostrei vocês mostraram que eu mostrei pra vocês o tamanho de um né como que é o tamanho de um piolinho e pronto aí nesse sentido como eu vi essa falha pessoal eu tô acreditando que seja isso né porque olhando aqui no esquema olhando aqui no esquema ele faz parte dessa pinaje desses resistores aqui ó tudo aterrado deixa eu tirar o celular daí dá pra vocês ver né pronto ó ele vem aí passa um resistor de 3.2k 3.2k pra terra vem pra esse passa pelo 64k pra terra e assim vai é aí você vai pegar o que é esse pino o que é que significa esse pino não sei não mas eu sei de uma coisa pessoal porque assim eu tive que ver o data x entendei bem o funcionamento e tudo mas assim eu eu não sou a pessoa que projeta né sou a pessoa que estuda pra reparar então pessoal e o que é que eu entendo que se tiver uma falha desse terra aqui meu circuito vai abrir aqui é um fechamento do circuito então isso aí eu me ligo eu não entendo isso aqui o circuito tá fechando passa pelo resistor e fecha no terra aqui então se eu abro eu tenho uma resistência aqui eu dou uma falha aqui ou altero a resistência ou o circuito vai abrir então o que eu sei por isso que ele tá dizendo que eu preciso desse pino pegando nesse resistor e o outro lado ele pega na terra eu preciso desse pino 28 né pega nesse resistor e o outro lado dele em terra então o circuito vai abrir então vai descontrolar o funcionamento dele em terra né então pra entender o funcionamento do data x tem que estudar e estudar mas o intuito é reparar então se eu quero reparar eu tenho que deixar essa solta bacana firme e boa né eu vou mentir pra vocês que tem de tudo não sei o que tem não mas eu sei que precisa disso tá que o engenheiro montou o esquema LED montou com esse PWM e montou o circuito dessa maneira então eu preciso disso aí bacana né tanto que tem vários pins isso aí então é claro que as vezes as pessoas ficam só não fica só na alimentação testa na alimentação habilitação tem nada a ver com isso aqui não não é aqui não ou troca logo o PWM vai vir por aí todos os pins ele tem sua importância ele tem ele tem ele tem a sua função aí ele não tá que a toa não é só enfeite né então vamos lá vamos voltar aqui então então esse resistor aí eu já tirei né eu vou até dar uma reforçada nesse outro aqui de cima mas eu tirei logo esses dois mais críticos né e vou mostrar pra vocês fica até mais fácil de testar vamos lá aí esse vídeo vai ser rápido você pode dar essas dicas vou dar uma dica às vezes as pessoas não tem paciência de assistir mas eu vou dar outra dica bacana que parece ser simples mas ajuda muito você saber disso eu já falei muito ter esse conhecimento da placa mãe como ela funciona essa placa ela ligada ela já me dá VRM sem processador sem memória sem nada então isso já me ajuda se a empresa está colocando processador sem nada já me ajuda no sentido de eu estartar ela e ter o meu VRM presente né se não tiver não adianta estar até danificando seu processador coloca e tira né você corre atrás você tem que ter o VRM dela já com ela desligada e vou mostrar pra vocês caso ela voltar se isso for isso né porque foi o que eu vi como eu falei também se não for a gente continua uma análise aí né mas com certeza isso é uma falha que precisa ser corrigida né isso aí é fato né como eu falei mostrando o esquema lá do que precisa acontecer né pronto estou mostrando ali aqui ó aqui é meu registro ó aí vixo já arrancou a salda aqui pessoal ver se eu consigo testar aqui deixa eu dar um pinguinho de salda aqui sustentar ela aqui porque como sempre é o salafi como falo né sempre fica na frente quase ó quase gosto aqui quase pegando aqui ó aí minhas mãos fica aí a solda estava só um pinguinho acho que eu forcei um pouco e saiu deixa eu soldar ali fica ruim de testar né ao tirei esses dois desistou acho que é um de 64k 64.9 e o outro de 3.2 ou é o de 34 né só equivalente a dois pinos aí que eu estou deixa eu ligar aqui o ferro de solda né só pra gente fazer a medição e mostrar pra vocês né e vou fazer aí tô sei que quanto o ferro esquenta aí né e sim pessoal já deu até um acho que um tempo de uns bem umas 3 semanas né duas sem postar aí é como sempre falam os compromissos né muito compromisso graças a Deus e além dos compromissos que é da eletrônica tem outros compromissos por fora sabe tem outras coisas pra resolver sem ser da eletrônica e acaba mesmo sufocando o tempo da gente né e às vezes na eletrônica é assim né a gente pensa em fazer duas três coisas por dia mas acaba não dando né porque a análise ocupa muito tempo da gente né e não adianta também apressar demais que pra ficar um negócio mal feito né e também eu não gosto de sair condenando tudo eu gosto de analisar e por mais que não dê certo mas gosto de saber o porquê que não deu certo né de ter problema no diagnóstico preciso né não é uma peça essa peça eu não tenho pronto aí concluo mas fico sabendo mais ou menos o caminho do defeito né então gosto de analisar vamos lá acho que agora deu pra ver se eu consigo aqui vou só dar aqui só pra ver é chato esses resistores são chato agora pegou mas eu gosto de fazer isso porque pra testar ele todo solto menino é ruim o bicho voce não acha mais nenhum e as vezes pra achar do valor bem certinho de novo né eu testei ele tava bom né quando eu mediei ontem vamos lá deixa eu testar aqui tá dando pra ver lá né 65k tá na tolerância né 65k tá vendo lá vê assim ó mas bateu quase em cima porque ali é 64.9 esse é o de 64.9 né deu 65 ali né quase em cima né ele é ligado ao pino 28 ó aí eu tenho esse do 28 aí eu vou ligar a posição que vai pro pino 28 e eu tenho um outro que tá aqui em cima ó como eu falei o formiguinha que já tá aqui ó deixa eu mostrar aqui tá no papel ali ó bem dá nem pra ver direito né muito miúto deixa eu mostrar aqui deixa eu mostrar aqui cadê tá ali olha ali ó ó esse aí tá meio feioso eu acho que eu vou ter que conseguir outro desse né vou ver se eu consigo raspar pegar estanho nele se ele tiver com valor bom retorno senão tem que conseguir outro desse pois é pessoal como vocês viram que esse trabalho é bem minucioso né bem chatinho eu vou já concluir né vou dar uma cortada no vídeo aqui o vídeo era no YouTube de ser rápido né que eu tô com muitas outras coisas pra olhar ali tá até um 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 que eu fiz né consegui fazer sem esquema e até postar postar mas não sei se vou ter tempo de postar porque ele já tá até feito né e já foi uma coisa também que me com meu tempo por não ter esquema né era o circuito de proteção né tava com falha mas não tinha esquema e acabei acabou comendo muito meu tempo também pra poder achar o defeito mas graças a Deus consegui achar o defeito resolvi né mesmo sem esquema tem hora que você conhecendo o trabalhar das placas como eu sempre falo tendo alguma noção de como é você aí seguindo aí vendo ali dá pra ser com você ter na mente do funcionamento dá pra você ir se baseando e dá pra claro que sem esquema dá pra ser se aprofundar demais muito na lei né mas muita coisa dá pra ser e vendo e dá pra ir analisando depois daqui a pouco eu volto sabe valeu aí amigos retornando né o pessoal tudo indica aí que deu certo né como eu desligo o ventilador aqui né às vezes fica ruim por som né porque tem uns inscritos que já falaram sobre isso reclamando que o som tava meio ruim de áudio né acho que o som tá legal aí vamos lá como eu falei né da dica lá sem eu botar processador sem eu botar memória né eu vou medir aqui em um em um dreno do FET de baixo né e vou mostrar no celular mostrar pra vocês vou estartar aqui ó tô no ponto aqui vou estartar e vou mostrar no celular pra vocês como eu falei né tô ligando tô ligando tô só com a placa sem processador sem memória entendendo vou pegar um ponto aqui ó vou estartar aqui pra vocês verem pra vocês verem né deixa eu ligar a fonte ver pessoal os pulsos aí os pulsos do PWM do BRM pronto aqui ó a placa ligada ali ó a fonte rodando deixa eu ligar aqui pronto então tudo indica que deu certo né que aí ela tava como eu falei ela liga e para dá aquele pulso bem rápido e morre né e vamos botar o processador e ver se se já dá vídeo se der vídeo a gente já encerra o vídeo e foi mais fácil mostrar pra vocês mais essa revista ali né vou pegar o processador aqui segundo passo né estou sem memória ela tem que apitar né ela tem que apitar deixa eu colher melhor aqui vou colher mais não mais claro que eu tô aqui assim do país aqui ó pronto aqui ó aqui talvez eu acho um espiga aqui pra gente encerrar a nossa missão aqui graças a Deus que parece que deu certo aí ela tem que se comportar como? ela tem que apitar né tem casos de placa que às vezes faz esse se toma só quando coloca o processador né aí é outro caso pra correr atrás né vamos lá ver se não é não que tô já viu a memória a memória vai se precisar desse processador né limpeza no processador alguma coisa não leu a memória aí não é nem mais placa não aí não é só uma falha vou botar no outro canal aqui pronto pariu acho que a gente vai fazer a leitura da memória agora pronto aí normal né aí entendeu esse caso de memória até já falei né explicando que a maioria dos sinais são todos do uma grande porcentagem né de 70 80 sei lá de caminhos diretos né então pode ser uma falha no processador limpeza no descontato e coisa desse tipo entendeu mas a questão que eu falei do vídeo né a gente conclui aí beleza valeu pessoal até a próxima mais